Eu vou lhe dar a decisão Voltei na balança, você não pesou Voltei na peneira e você não passou Moro na filosofia pra queimar morido Moro na filosofia pra queimar morido Moro na filosofia pra queimar morido As notas no braço do violão Bom, o nosso estudo é só na primeira e segunda casa A terceira, quarta e quinta fica pro próximo vídeo Bom gente, nós sabemos que o violão tem dezenove casas, né? Dezenove casas, né? Com seis cordas, então a gente tem muito o que aprender digitação aqui, né? Então vamos lá, ó Nós sabemos que de uma casa pra outra A gente sobe meio tom Ou desce, né? Meio tom, né? Então, meio tom Mais meio tom Mais meio tom Mais meio tom Meio tom Ou um semitom Que é a mesma coisa, né? Semitom ou meio tom É a mesma coisa Certo, gente? O violão tradicional Ele tem seis cordas, né? Cada corda dessa representa uma nota, né? Uma nota musical Aqui nós temos a corda Mi Aqui a Si Aqui a Sol Aqui a Ré Lá E Mi novamente Então nós temos o Mi agudo E o Mi grave Conhecido como Mizinho e Misão Ok, gente? Então vamos lá, vamos começar Aqui eu tocando na primeira corda Eu tenho a nota Mi Uma corda solta Aí eu aperto aqui na primeira casa Tem a nota Fá Aí subo meio tom Tem o Fá sustenido A segunda corda É a corda Si Si Tocando solta Aperta Aperta na primeira casa É a nota Dó Subindo meio tom Dó sustenido A terceira corda A terceira corda, gente É a corda Sol 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 Quando a gente tocando ela solta É o Sol Aperta na primeira casa Sol sustenido Aperta subindo meio tom É a nota Lá A quarta corda agora É a corda Ré Tocando solta Quando a gente aperta na primeira casa Ré sustenido Quando a gente aperta na segunda A segunda corda A quinta corda É a corda Lá Quando a gente aperta na primeira casa Lá sustenido E na segunda casa Subindo meio tom É a nota Si Si A sexta corda É a idêntica à primeira Solta é Mi Na primeira casa Fá Subindo meio tom Fá sustenido Ok, gente? Agora eu vou ensinar uma digitaçãozinha aqui rápida Pra você aprender No violão Esse dedo aqui é conhecido como dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 E dedo 4 O indicador O polegar Não se leva em conta, né? Então o dedo 1 começa com o indicador Tá? Aí fica assim, ó Nós vamos fazer uma digitaçãozinha rápida aqui Pra vocês ficarem ligados, né? Vamos trabalhar com o dedo 1 e 2 Fica assim Entendeu? Descendo e subindo Vou subindo e descendo Tranquilo? Agora vamos fazer com o efeitozinho de guitarrista Ok, vocês treinem bastante isso aí E no próximo vídeo nós vamos começar a estudar Na terceira casa Depois A quarta e a quinta Depois Consequentemente Todas as Casas do braço do violão Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau